E aí pessoal, beleza? Pra quem não me conhece, Fernando Braseiro e esse é o RetroGamesBR 3.0. Hoje, como tá no título, um vídeozinho curto, pessoal. O que eu quero de vocês? Primeiramente, não comentem apenas like. É uma mensagem bem curta. O que eu tô fazendo? Estou reativando a nossa playlist de jogos aleatórios. A gente fez alguns bem bacanas, alguns antigos. A ideia é trazer jogos antigos aleatórios. Como que eu quero que funcione, pessoal? Mande nos comentários. Temos quatro plataformas que participam dos games aleatórios. Master System, Nintendinho 8-bits, Super Nintendo e Mega Drive. Mandem o nome de um dos consoles e uma letra do alfabeto. Exemplo, Super Nintendo, B. Mega Drive, J. Nintendinho, ou Nintendo 8-bits, K. Master System, Y. Eu tenho várias pastas ordenadas por letra de cada um desses consoles. Eu vou abrir a pastinha e ali eu vou sortear o jogo. Mas a regra é que eu nunca posso ter jogado esse jogo. É um jogo que eu não conheça. Por isso, jogos aleatórios. Me ajudem, pessoal. Vamos retomar a série de jogos antigos e aleatórios. Beleza? Já falei demais e até a próxima.